Aqui em Brasília, no meu apartamento funcional, nesta sexta-feira santa, quero refletir um pouco sobre a situação e a crise que nós vivemos no Brasil. Não existe hoje no Brasil um cidadão, uma cidadã, medianamente informados, que não tenham plena consciência do fantástico desgaste e da total falta de credibilidade das instituições republicanas e do sistema partidário brasileiro. As decisões do governo valem apenas em razão da sua institucionalidade formal. Não há respeito à opinião pública do país. O Executivo ignora os desejos da população brasileira, os objetivos permanentes do Brasil soberano. Não há respeito por parte do Executivo, não há respeito por parte do Parlamento, não há respeito por parte do Judiciário. As instituições se tornaram objetos exclusivamente sistemáticos de lobbies, de interesses empresariais e de corporações. A República perdeu a alma e o Brasil está sendo governado pelos interesses do capital financeiro internacional e da banca. Não é à toa que o Ilan Goldfein está no Banco Central e o Meireles no Ministério da Fazenda. Mas não são apenas os parlamentares ou o Parlamento que está desgastado. O Executivo tornou-se, em alguma das esferas, um verdadeiro covil de acusados pela Operação Lava Jato. O Legislativo, em muitos momentos, se transforma apenas em um balcão de negócios. O Judiciário oferece frequentemente o espetáculo deprimente de ministros atacando ministros ou sendo atacado em público por outras autoridades, levantando a suspeita de que estão sendo movidos por interesses rigorosamente subalternos. O Procurador-Geral da República vaza informações confidenciais e acusa, seletivamente. Ofendendo a lei, ferindo a lei. A Polícia Federal exacerba, ultrapassa os seus poderes. As agências reguladoras, meu Deus, as agências reguladoras se vendem. Enfim, há um derretimento geral do comando político e administrativo do Brasil. Entretanto, eu não quero aqui, nesta sexta-feira santa, fazer um pronunciamento repetitivo e monótono a respeito da corrupção. Com suas limitações e a despeito de suas agressões à lei, o sistema policial e judiciário tem funcionado para atacar, pelo menos pontualmente, a corrupção no Executivo e no Legislativo. Digo pontualmente porque, no meu entender, são ações fragmentadas. Não há real vitória contra a corrupção sem uma regeneração absoluta das instituições que venha a ser ancorada, por exemplo, numa lei contra o abuso de autoridade. Vamos acabar com o foro privilegiado, mas paralelamente acabar com o abuso das autoridades. O foro privilegiado é uma instituição de privilégios imperiais numa república. Realmente não tem cabimento, mas ele tem que cair acompanhado de uma lei firme e clara do que seria o abuso de autoridades e como se dará a punição do abuso das autoridades. Enquanto tudo isso não acontecer de forma recorrente, nós vamos continuar tendo a investigação espetáculo da corrupção. E a corrupção voltará igualmente de forma recorrente, ressurgirá tendo como alimento o tecido apodrecido da república, como se fosse um espetáculo às avessas. O que nos trouxe hoje o ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, na sua fantástica lista de denúncias avassaladoras, foi o retrato de uma república com instituições apodrecidas. Entretanto, trata-se de um retrato superficial. O pior acontece na sombra. Enquanto se discute justificadamente a corrupção sem precedentes no país, o governo Temer pretende entregar a Amazônia para o desflorestamento e a utilização de uma mineradora canadense. E, para efeito de privatização, destrói o pacto trabalhista e previdenciário do Estado com o seu povo e elimina direitos sociais e joga no lixo a Constituição de 1988. O ambiente está tão favorável ao intriguismo deslavado que tecnocrata premiado com a presidência da Petrobras, o tal do Pedro Parente, tem a audácia de declarar no Rio Grande do Sul, diante do protesto desesperado de paralisação de ações da Petrobras que levariam ao caos a própria economia do Estado e o desemprego aos trabalhadores gaúchos, tem a audácia de declarar que ele preside uma empresa que não tem nada a ver com políticas sociais. Ele tem responsabilidade com o mercado e com seus acionistas. É uma empresa pública. O petróleo é o sangue do desenvolvimento de qualquer nação no globo terrestre. O petróleo tem provocado, ao longo da história recente, guerras, genocídios em países, no desespero da apropriação dos recursos do subsolo. E o Pedro Parente, privatizador da Petrobras, desligado da realidade dura e crua do Brasil, sem nenhuma ligação patriótica com a nossa nação, diz que ele não tem obrigação de viabilizar políticas públicas. É isso que querem fazer com a educação. Imagina a educação privatizada e um Pedro Parente aparece e diz o seguinte, não tenho nenhuma responsabilidade com a educação de nosso povo. O meu compromisso é com o lucro, os acionistas e o mercado. A mesma coisa com a saúde pública. Uma epidemia, de repente, tem uma solução que custa caro. Mas a saúde privatizada declara, não tenho nenhum compromisso com política pública. Tenho com o lucro dos meus acionistas e com o mercado. Minha gente, isso é absolutamente incrível. Imaginem, vocês cariocas que provavelmente me assistem nesse momento, a CEDAI, na mão de uma gestão privada de um Pedro Parente desses da vida, dizendo que não tem nada a ver com a água tratada, que garante a saúde da população, mas que tem a ver com o mercado e com o lucro dos acionistas. Canalhas, canalhas, verdadeiros canalhas estão tomando conta do Brasil, nesta canalice que é a barbárie dessa privatização sem freios. Minha gente, mas não foi só o Pedro Parente. Isso tudo que o Pedro Parente disse, de cara aberta, está embutido no projeto da privatização. É o lucro acima de tudo. A privatização da água só quer ver o lucro do negócio da água, não as necessidades do saneamento público, que contam em qualquer país em primeiro lugar. E enquanto isso, nós, brasileiros estupefatos, acompanhamos o derretimento das instituições, sem compreender bem o que está acontecendo. O governo, golpista, aproveita o caos parlamentar para passar projetos a toque de caixa no Congresso, dispensando-se, utilizando-se de uma base corrompida de apoio político. Emendas, favores, agora dinheiro para estações de rádio e pequenos órgãos de comunicação, nomeação de ministros, cargos públicos. E assim vai o Brasil desnacionalizando, privatizando a Petrobras, a água. Grandes áreas de terra querem vender para estrangeiros agora. E querem destruir a previdência e a consolidação das leis do trabalho. E a gente só tem uma solução. Referendo o revogatório de todas essas medidas antinacionais e antipopulares. E a retomada do desenvolvimento do país com uma política anticíclica. Investimentos públicos. Como fez a Alemanha lá na época de 30 com a nova política alemã, com Yalmashash. Como fez Franklin Delano Roosevelt com os Estados Unidos. A forma de retomar o desenvolvimento do ponto de vista do povo, das populações, da solidariedade é conhecida no mundo. O que eles estão tentando fazer no Brasil é uma globalização a serviço do maldito capital financeiro. Mamon da Bíblia. Que não é nem Deus nem diabo, é o dinheiro. E não se pode servir ao povo e ao dinheiro, como não se pode servir a Deus e a mamon. Minha gente, eu lembro Cícero na República Romana. Qual os que tandem. Até quando, Temer, continuarás abusando da nossa paciência? Por quanto tempo manterá no poder, ao seu lado, essa trupe de nove denunciados? Empoleirados no mais alto escalão da República, que finge nada ter a ver com eles? Não é possível que isto continue. Não há respeitabilidade. Derreteu o governo federal. As instituições estão derretendo. E nós precisamos, por um fim nisso, eleição direta, referendo revogatório, investimentos públicos e uma política de desenvolvimento solidária, que leve basicamente em consideração o nosso povo, a vida de nosso povo, a aventura de vida de cada pessoa, de cada família, nessa terra maravilhosa que é o Brasil. Não é possível que, inclusive, o presidente seja acusado de ter articulado uma propina de 40 milhões de dólares. Não é com esses quadros, não é com esta composição que nós vamos livrar o Brasil da crise que nós estamos vivendo. E o famoso Meirelles, ministro da Fazenda, que, numa declaração no Rio de Janeiro, diz o seguinte, A generosidade da Previdência terá com o contrapartido o aumento dos juros. Nunca, na história do Brasil, na história do mundo, um economista, em qualquer posição, ainda mais na dele, disse uma asneira desse tamanho. Não há nada a ver com o aumento dos juros, que é do interesse exclusivo dos rentistas, dos bancos, do capital financeiro, com a generosidade da Previdência. E não sou eu aqui que vou dizer a vocês que nós não temos que consertar algumas coisas da Previdência Pública no Brasil. Mas essa bestialidade dita pelo Meirelles não foi contestada por nenhum economista desses que aparecem todo dia na Globo News, por nenhum jornal. É uma besteira monumental, utilizada como chantagem em cima da classe média para aprovar a privatização da Previdência. Que, na mão de gestores como Pedro Parente, irá originar uma declaração como a dele, a respeito da Petrobras no Rio Grande do Sul. Não estou aqui para fazer políticas sociais. Estou aqui para responder ao mercado e aos acionistas. Os acionistas da Previdência Privada, os gestores, os bancos, o capital financeiro. Minha gente, é canalice demais nesse processo todo para que escutemos isso em silêncio. É inacreditável que depois do acolhimento preliminar da denúncia por Fachin, nove ministros de Estado fingem que o problema não é com eles. No entanto, eles não têm como esconder-se das evidências e, portanto, nada lhes resta de autoridade para continuar governando. Claro, no jogo corruptor com o Congresso, é possível que alguns deles sirvam como instrumentos de negociatas para acelerar a passagem dos projetos vendidos à banca e ao grande capital que estão em pauta. Porque, na verdade, essa podridão toda é sustentada pelos interesses do capital financeiro, da desnacionalização, da privatização do Brasil e da transformação do nosso país num Estado associado ao interesse dos países mais poderosos e do capital financeiro no mundo. É um comprometimento explícito que acaba com a credibilidade dos aliados desse maldito esquema paralelo de governo, a banca, o capital financeiro e os interesses das multinacionais. É evidente, minha gente, que diante da situação moral e política brasileira, alguma coisa terá que acontecer no país nos próximos dias para conciliar a faxina da corrupção, que é importante. Não sou eu que vou dizer que a Lava Jato não foi importante para nos mostrar tudo isso que está acontecendo. Mas ela acabou sendo dominada, talvez através da vaidade e não da corrupção dos seus integrantes, pelos interesses do capital financeiro, pelos prêmios dados aos seus integrantes nos Estados Unidos, pelo elogio da mídia, pela exposição fantástica nas redes de televisão. Acabou sendo dirigida para punir, nessa corrupção geral que liquidou o processo político do Brasil, apenas os progressistas que cá entre nós erraram muito, comprometeram uma mudança que nos parecia ser possível. Mas é o momento agora de chamarmos os nossos erros de experiência e nos colocarmos todos, que temos solidariedade, que temos um coração brasileiro batendo no peito, que somos contra a barbárie do domínio das finanças sobre a vida dos homens, sobre a vida da nossa sociedade, de nós que queremos um Brasil soberano procurarmos a unidade para a reconstrução do Brasil. Um plebiscito revogatório de todas as medidas antinacionais. Uma reconstrução do Brasil, com políticas anticíclicas, com uma aliança que eu acho possível entre o capital produtivo, que é o capital que investe, que produz empregos, que produz bens, que alavanca o desenvolvimento, que viabiliza com salários, a vida das pessoas e o trabalho. Aliança do capital produtivo e do trabalho contra o capital financeiro, contra o mamão da Bíblia, contra o domínio do dinheiro, contra a barbárie relatada por um Pedro Parente, que hoje é preposto do capital financeiro internacional para liquidar a nossa Petrobras. A corrupção nunca vai acabar, mas ela será reduzida. Entretanto, se houvesse uma mágica pela qual a corrupção acabasse hoje, certamente isso não mudaria o Brasil. Porque os vendilhões da pátria continuam aí. Às vezes ideologicamente, por não acreditarem no povo, por terem na cabeça aquela teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, o Fachin colocou agora no seu devido lugar. Mandou investigar o seu governo. Corrupção sistêmica. Não há um chefe de quadrilha. Há um apodrecimento de todo o sistema, que é sustentado de cima pela mídia financiada pelo capital financeiro internacional, que não pretende nem mais nem menos do que o fim da construção de um Estado social desenvolvido, progressista e soberano. Minha gente, há que resistir. Dia 28 está marcada uma greve geral no Brasil. É importante a participação de todos nós, para dizer que nós não concordamos. Não concordamos com a corrupção, e com a maior corrupção de todas, que é o entreguismo, a desnacionalização do nosso país, da nossa aventura no planeta Terra, na construção de uma civilização solidária, moderna, como é a generosa civilização brasileira. Minha gente, para uma sexta-feira, é o que eu tinha a dizer a vocês. Um abração.